Oi meninas, sou eu de novo aqui, parei pra fazer um segundo vídeo do terceiro lançamento, como é que a pessoa esquece de um detalhe desse? Gente, todas vocês transistas iniciantes que sonham em fazer aplicações de cabelo, sonham em colocar sua primeira trança e não sabem como, estão perdidas Eu, Ana Teles, preparei um presente pra você, que é um curso online que vai custar menos de 200 reais e ainda vai ter um bônus do enrolado 3D pra você que quer iniciar, né? Você que, ou talvez você já iniciou e tem dúvidas que não vem, quer ter um norte, nesse curso eu vou ter vários convidados e muita coisa preparada pra você Eu vou deixar o link aí na descrição, porque essa promoção só vai ser válida pra quem estiver no nosso grupo VIP, depois do grupo VIP ele volta ao valor normal Eu te digo que eu poderia vender esse curso por 799, sem problema nenhum, tá? Mas, de fato, eu vou pra todas as meninas da comunidade, todas as meninas que sonham, que não teve a oportunidade Que sonham em ser transista, que sonham em trabalhar nesse universo do cabelo orgânico, né? Eu vou deixar aí na descrição e vai custar para o grupo VIP, pra você que estiver lá, menos de 200 reais Então, a sua hora chegou, tá? É um compromisso que eu afirmei em transformar a vida das minhas colegas da comunidade, das pessoas, né? Que não tem condições de, às vezes, se especializar e não vai poder mais dar desculpa que não tem oportunidade Então, menos de 200 reais e ainda aceitar cartão e ainda dividir, eu acho que é o seu momento, tá? Então, vou deixar, passei rapidinho aqui, esse vídeo tá sem edição, eu tô aqui, tinha acabado de fazer o lançamento dos nossos perfumes maravilhosos, né? Que eu falei no vídeo anterior, mas parei pra você não ficar de fora dessa oportunidade Então, vai só aí no link do YouTube mesmo, tá? No linkzinho, clica, vai pro grupo VIP e aguarda as próximas instruções Mas já adianto que vai custar menos de 200 reais, tá bom? Então, te espero lá no nosso grupo VIP e aproveita, né? Aproveita as novidades que tem muitas e ainda estão mais por vir Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá aquele joinha Que grandes novidades vai chegar pra você Beijo!